O Gunte Maravocayala Mar, misterioso mar Que vem do horizonte É o berço das sereias Lendário e fascinante Olha o canto da sereia E a orca e a lua Em noite de lua cheia Ouço a sereia cantar E o luar, e o luar Sorrindo, então sem cantar Com as doces melodias Os madrigais vão despertar Ela mora no mar Ela brinca na areia No balanço das ondas A paz, ela semeia Ela mora no mar Ela brinca na areia No balanço das ondas A paz, ela semeia E quem é? O Gunte Maravocayala e soba Olha o canto da sereia Olha o canto da sereia Ela mora no mar Ela mora no mar Ela brinca na areia No balanço das ondas No balanço das ondas A paz, ela semeia A paz, ela semeia A paz, ela semeia O Gunte Maravocayala e soba O Loxo, Ina, Ina, Ie, Juna, Ina, Iemanjá O Gunte Maravocayala e soba O Loxo, Ina, Ie, Juna, Ina, Iemanjá São rainhas do mar A paz, ela semeia O Gunte Maravocayala e soba O Gunte Maravocayala e soba